Estamos aqui nesse evento representando a cidade de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad e também a expectativa do paulistano com relação a esse evento. Nós demos uma demonstração de capacidade de receber não só o turista nacional, mas também o turista que vem de vários cantos do mundo, como fizemos na Copa do Mundo e com certeza agora na Olimpíada de 2016 a cidade de São Paulo estará de braços abertos para não só mostrar a sua qualidade, a sua capacidade de receber o turista que vem para o esporte, mas também aquele que vem para conhecer a cidade, a sua culinária, os seus eventos, os seus teatros. Portanto, a cidade de São Paulo estará de braços abertos recebendo todos aqueles que irão se dirigir à cidade pelo acontecimento da Olimpíada de 2016 e esse evento que se realiza aqui hoje é de determinante, é de fundamental importância para o evento, para o turismo do Brasil e evidentemente para o turismo da cidade de São Paulo.